Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Antônio Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso, Antônio E o nosso carro sumiu, Cris E o nosso carro sumiu E o nosso carro sumiu O nosso carro sumiu, velho A gente voltou lá ver se ele tinha dado o rollback Mas não, ele evaporou mesmo O carro branco pelo menos estava lá A gente tem o carro branco, Cris Você tem combustível aí no seu galão? Tenho Ok, tá aí 3% o combustível, Cris Se puder colocar aí Não, tenho Não tem não? Não Entendi isso falando que tinha Não, não tenho, não tenho combustível nenhum, mano Ok, a gente tem que achar um posto urgente então, Cris Vé, nosso carro sumiu, mano Deu algum bug aí A gente tá achando que é porque Acho que se você colocar carro Em cima da montanha E deslogar Tá bugando Tipo, dá respawn em algum outro lugar Sim Já não é a primeira vez que a gente perde um carro assim Apesar que uma vez a gente colocou Em cima da nossa estrada Também perdeu, né? Sim E o combustível acabou Eu tô vendo um posto de combustível lá embaixo, Cris Empurra o carro então Vá me empurrando Empurra, Cris Empurra esse caderno Vai Empurra, Cris Empurra Vamos andando, né? Tá fraco, Cris É um posto lá na frente? Sim, é um posto Ai, eu tô vendo aqui, ó Que sorte, né, velho? Caraca, aqui Contra o dedinho aqui Cara, isso nunca aconteceu comigo, né? De ficar sem gasolina assim Em combustível Na vida real Na vida real? Comigo também não aconteceu não, velho Aconteceu com meus pais já Uma vez o carro tinha quebrado A parada lá que é médio, sabe? Sei lá como é o nome do que é treco Não dava pra saber, velho Era o mais engraçado Quando eu ia ver se tinha combustível ou não no carro Chegava do lado de fora dele e balançava Se tivesse barulho dentro do tanque Tinha combustível Não, porque se o negócio estiver normal Pô, tem que ser muito burro, né? Pra não ver aquele... É que treco, né? Treco, você tem que olhar Se tem combustível, ué? Se acabar combustível Com aquele treco funcionando Ou você tá sem dinheiro Pra colocar gasolina Ou você tá muito desatento mesmo Caraca Não, peraí Pra falar a verdade Sim, eu já fiquei sem combustível, cara E tava funcionando o negócio, querido? E tava Você é muito burro, querido Sim, agora eu lembrei, cara Uma vez eu tava lá no Guarujá Tinha um carro bem... É um carrinho bem velho É um cadete bem veinho Cadê tu, Jean? Tô aqui, atrás de você Vou colocar o machado na minha mão Atrás de mim? Você tá me vendo? Sim Eu não vejo você Sério? Não Você não tá me vendo aqui? Não Ué? Vê se escuta esse barulho Sim E vi Já virou fantasma pra mim Ok, Jean Vamos ali no posto, querido Vamos no posto lá Vamos ver se você aparece lá no posto Eu acho que eu entrei dentro do carro e buguei, será? Sim Ferrou Bom, vamos ver se desbuga Com o negócio Senão eu vou jogar Jean é meu amigo imaginário Eu sou amigo imaginário do Cris Ok, Jean Só que você vai na frente, tá? Porque senão eu não tô te vendo Sim, eu tô pegando combustível aqui já Vou pegar o outro galão ali também E a gente vai voltar direto pro carro Ok, peguei o outro galão Vamos lá pro carro agora, Cris Nada de atirar, hein? Calma aí, deixa eu pegar o galão aqui também É mesmo, você tem também, né? Aí sim Uuuu Espera aqui, ô fantasma Mano, tô vendo, tô falando, mano Tá bugadão esse negócio aqui, mano Acho que eu tava vendo que você tava andando dentro de mim ali Hum, sou fantasma Ai, Jean, tá dentro de mim? Que isso? Eu vou entrar dentro do carro, aí você vê se você me vê Você me viu a hora que a gente fez a dança do Jean? Sim, senão eu tava falando, né? Não, Jean, para essa merda que eu não tô te vendo O que que tá acontecendo? Peraí, eu tô vendo a estrada aqui Só vejo o carro lá na frente, mais ninguém Eu não tô vendo o carro, Cris Não? Você tá vizinho Pega o carro e vem andando até aqui E agora, você tá me vendo? Eu coloquei em terceira pessoa, talvez seja um bug Não Caraca Ah, agora eu te vi, agora eu te vi Sério? Eu botei em terceira, você apareceu do nada aqui pra mim Coloca em primeira Não, botei em terceira e voltei Ah Ok, deu um bug muito bizarro, então Daí foi o mesmo bug que deu no carro, Cris, o garfo ficou invisível O carro tá lá, já? Invisível? Será? Custa tentar, agora tem combustível, né? Sim, agora a gente tem combustível de sobra Sabe onde tem um posto perto Vamos tentar, né? Vai que o carro tá lá Pô, se foi isso, bom, né? Menos mal A gente voltou até lá no spawn, velho Do último save Mas eu não tava lá não, velho Evaporou mesmo Ficou invisível Ok, peguei meu galão aqui já Vou colocar combustível aqui agora Vamos lá, quantos que dá cada um? 30% cada galão, Cris Ó Você tem aí também, né? Pronto Ok 100% Vai lá Vamos lá, vai Tá me vendo dentro do carro? Tô Tô, tá de boa Nossa, agora que eu vi, velho Tô parecendo o Mario It's me, Mario Eu tentei o bigode lá Não, o bigode é a minha boca It's me, Joe Poker 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 Ok, Cris Nossa senhora Tá ali? Não Ah, é um tanque, velho Pô, seria bom demais, né, velho Ah, nosso carro planta Pô, carro planta Abandonou a gente Abandonaste Por que fazer isso conosco? Ah Ok, Cris Vamos fazer um negócio Esse aqui vai virar um carro planta Em breve Em breve? Você tá vendo aquela montanha lá na frente Que tem a estrada? Aham A gente falou que ia subir nela uma vez Você lembra? Ah, Cris Esse carro vai subir Esse carro é mais veloz Esse carro é veloz É furioso Hum Quero ver, velho Mas eu acho que o carro ainda não vai subir, Cris Ah, eu tinha feito essa previsão Que não ia subir Eu lembro disso E eu também tô achando que não vai subir, não Que tá muito íngreme aquele negócio Aqui você tá passando por tudo Quando é poste e tudo Ih O negócio tá bem bizarro, então, hein Olha aqui que tá pegando Ok, tem um rio ali, será? Tem uma ponte Tô vendo uma ponte Aqui foi onde nós perdemos um carro também Depois ele voltou É, foi um negócio assim Pareci um lugar Ah, não, não foi aqui não Foi uma outra cidade, eu acho, né Parecido Ok Tá preparado, Cris? Segura o cinto Vou lá Tem primeira pessoa Então vambora Acelera Meu Deus Tá subindo, Cris Eu não acredito nisso Olha Caraca, e nevou Tá nevando, Cris E nevou Ai meu Deus, não tenho que chegar na rua E nevou Vou olhar em terceira pessoa Oh, oh, oh Não Sobe carro, sobe carro Ele tá indo de lado, Cris Não, não dá de fazer drift na neve Não dá certo Não dá de fazer drift, Cris Caraca Opa Por que tem um hidrante aqui? Tô com a sensação que a gente já passou aqui Não, a gente não passou aqui não Aqui é outro lugar A gente passou no Um dead alguma coisa Tem uma placa ali, Cris Vamos ver o que é aquilo Tem uma placa no Canadá Uma bandeira dos canadenses Eu acho que é o mesmo lugar, hein, já Não, não é não Parecido Uma montanha com neve A gente foi lá em cima A gente tá em Dead Island Dia, eu tô caindo com o carro Socorro Cadê, Cris? Eu tô vendo Volta, Cris O carro tá deslizando, mano Mano, vem aqui Vamos lá naquia a bandeira De carro, vai Não Mais seguro Eu não quero descer lá Eu quero descer aqui, ó Cuidado Vai, você vai pilotar, vai Cuidado Ai, socorro, tô morrendo Você não pode descer do carro Quando ele tá em movimento, Cris Meu Deus Meu Deus, eu não tenho mandagem Ok Pover carro, não escorrega Não escorrega, não escorrega Cadê bandagem, bandagem Eu tenho, Cris Ai, eu joguei no chão a bandagem Como é que usa a bandagem? Eu também joguei Você tem que colocar ela em cima do seu personagem Isso, pegou ela na mão Só usar Agora, ufa Vou pegar a minha de volta Que é a minha única, eu acho Caraca, que perigo, Cris Ok, gente O que você quer fazer? Conta pra gente A gente vai acabar aqui Vamos entrar no carro Vai pra trás Eu não quero ir pra trás, Cris Dá uma volta, carro Ai, meu Deus Eu não quero virar, Cris Como não? É você que tá dirigindo Por isso que eu não quero virar É sério? Sim Ah, não acredito Vai, dirige o carro Não me atropela agora, vagabundo Ok, vai O carro tava em movimento A hora que eu te atropelei Eu entrei dentro dele em movimento Nossa, o carro não vira, Cris Ok, agora é você que tá dirigindo Ai, meu Deus Não, aí não, aí não Isso, vira Boca o carro direito, vai Caraca, velho O carro não vira não, Cris Ele tá indo de lado Olha isso Nossa senhora Ai, meu Deus Jã, Jã Cris O carro tá indo sozinho, Cris Jã Ai, meu Deus O que que tá acontecendo com essa neve, Cris? É Esse carro te escorrega demais, velho Aquilo outro lá era mais bolado, velho Pra fazer isso Ele não quer virar, Cris Vai, vira pra esquerda Como não quer virar? Ah lá Você tá vendo a roda virada? Sim E ele não vira Vira, dá um drift aí que ele vai Aperta o... Aperta o A e o W Ok Tá virando devagarzinho Tá virando, tá virando Ok, aí Não Eu acredito em Santos Aperta o Aperta o Aperta release em Santos Ah, velho Que... Olha aí, mano Vai, agora Agora vai Isso Vai, vai, vai Vai Não, velho O carro quando vira Vira demais Tá direto lá, mano Não é impossível Ok Ele tá reto, ele tá reto Paral Isso E... Aperta o espaço Uma vez Eu quero que você suba ali Aquela corrida da esquerda Mano, não quer ir pra lá o carro, velho Não quer não, velho Esse aqui tá conhecido aquele Charlie Charlie Tá mesmo, velho Sopra aí Onde você quer ir? Olha lá Vai de ré, vai de ré Sim, eu tô indo de ré mesmo De frente eu desisti já, acabei Não, não quero ir de ré Será, velho? Olha lá Você não consegue subir na rua, Chris Olha isso Olha isso, ó Desafio é descer esse negócio, ele não quer ir Ok, Charlie Charlie, nós vamos morrer Ai, meu Deus Olha lá, velho A roda nem gira, velho Ele vai responder Eu tô indo, Chris Sim, vai sim Charlie Charlie, tô motorista Você é uma motorista? Sim, olha lá Não sou não A neve, velho Então vai, deixa eu dirigir, vai Que eu sou piloto de neve Eu pedi em Santos Aprendi em Santos, vai lá, Chris Deixa eu entrar Ah, eu... Ok Vamos lá Tô observando Tô só observando, Chris Fazendo uma coisa errada também Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Para que você quer ir, Chris? Quer ir para cá Aham Eu não perdi Isso aqui não Opa, tá sem fumaça, Chris Já, corre, já Corre, já Arruma o carro Cadê? Maçarico Maçarico Vai, maçarico Vai para a minha mão, animal de teta Maçarico, quer ir para a minha mão, Chris Ai Ok, GG, carro Explode esse treco Vai, esse carro vai sair daqui nunca mesmo, Chris Melhor a gente explodir esse treco Será que é porque ele tava quebrado? Vai lá com você, já Eu não maçarico Não quer ir na minha mão, velho Deixa eu jogar esse treco no chão E colocar de novo, velho Vamos ver Mas não quer ir, velho Tem uns treco ali dentro Vai ter cacho de minuto só Ok, vai lá Conserta lá, já Ok, carro Tchau Foi bom, quando você durou